Bom, e para finalizar o conteúdo sobre vetores, eu preciso falar um pouquinho mais sobre cópia para esclarecer algumas coisas quando a gente vai usar, tá? Quando a gente tinha variáveis simples, as operações de atribuição faziam cópias dos valores das variáveis. Então, se eu tivesse, por exemplo, dois inteiros, fiz a leitura de algum inteiro na variável A, fiz uma atribuição de A para B, né? Então, copiei o valor que estava na variável A para a variável B. Na hora que eu for descrever as duas, vão estar com dois valores iguais. Mesma coisa se fosse em Python, né? Fiz a leitura de algo na variável A, copiei para uma variável B, as duas têm o mesmo valor. Com variáveis, fica bem claro que isso realmente é uma cópia, né? Porque se eu fizesse mais um comando aqui, B recebe qualquer outra coisa, pronto, A e B deixaram de ser coisas remotamente parecidas, né? A tem alguma coisa, B tem outra, né? Só que quando a gente está falando de vetores, uma operação de atribuição não vai fazer cópia, tá? Dos valores que estão contidos no vetor. Você vai estar apenas ganhando um novo nome para acessar os elementos que você estava armazenando antes. Então, por exemplo, aqui em algoritmos, né? Tenho duas variáveis A e B que são vetores de tamanho máximo 100, fiz a leitura da quantidade N de valores que eu vou ler, faço leitura de N valores e adiciono diretamente na variável do vetor A. Então, agora o meu vetor A tem N valores armazenados. Se você faz B, recebe A e pede, por exemplo, para você escrever algo na posição 4 dos dois, vai aparecer exatamente a mesma coisa. Se você eventualmente muda, né? Vai lá na quarta posição do vetor B e muda para 68. E você manda escrever, vai aparecer 68 nos dois, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Você, a gente pode ter criado um espacinho na memória para o vetor A, criou também o espaço para o vetor B, você fez a leitura aqui do seu vetor A, colocou alguns valores aqui dentro. Quando você fez B e recebe A, na verdade, você fez, né? Dá um segundo nome para esse mesmo cara aqui. Então, quando eu fiz aqui, escreva B4A4, eu estou escrevendo 2 na tela. Quando eu fiz B4 e recebe 68, eu vim aqui e modifiquei o 68. Se vocês lembrarem daquela historinha das variáveis serem como gavetas em um armário cheio de gavetas, né? Um vetor nada mais é do que um nome que você deu para a primeira gaveta de um certo conjunto de gavetas que você vai começar a chamar pelo mesmo nome, né? Só que você vai dizer que é a primeira ou a segunda deste espacinho ali. Então, quando você deu o nome A para aquele conjuntinho de gavetas e você fez B e recebe A, você está dando também o nome B para aquele mesmo conjunto de gavetas. Então, alterar B na posição 4 ou A na posição 4, você está alterando a mesma gaveta. Isso vale para também maioria esmagadora das linguagens de programação e também vale para Python, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer. Suponha que a gente lê um N, adicionei N valores no vetor A e fiz B e recebe A. Se eu imprimir A4, B4, vai aparecer uma coisa. Se eu imprimir, se eu modificar a posição do B, a posição 4 do B, eu vou estar modificando também a posição 4 do A. Então, aqui só para vocês não falarem que eu estou mentindo, vamos fazer a leitura de um B, de um valor de N, vou chamar aqui, sei lá, 6, e A está recebendo um número por linha, né? Então, eu vou digitar seis números aqui. Print A4, B4, imprimi isso aqui. Então, na posição 4, né? No índice 4, aliás, estava um valor 4 e 4. Mudei o B para 68 e mandei imprimir A e B. Imprimiu 68 e 68. Então, está aqui, né? A mudança no variável Explorer, a gente consegue ver que essas duas posições ficaram com 68 ali, tá? Tanto no A quanto no B. Mas e aí? Eventualmente não é isso que você quer. Eventualmente você quer manter o conjunto A que você leu e ter realmente uma cópia para trabalhar, para você não estragar aquilo que você leu, né? E poder fazer outras coisas com uma certa cópia ali. Então, se você quer realmente fazer uma cópia, é elemento por elemento, tá? Então, o vetor não tem muito por onde você fugir, por mais que tenha facilidade. Como eu disse antes, mesmo no Python, você não consegue fazer essa cópia direta. Você tem que fazer elemento por elemento. Ou então, em algoritmos, né? Eu poderia, por exemplo, já neste caso aqui, já na hora da leitura dos elementos para o vetor A, eu faço uma cópia daquele elemento para o vetor B naquela mesma posição. Se por acaso você não puder fazer isso na hora da leitura, né? Neste exemplo aqui eu pude, você faria um laço só para fazer essa cópia, né? Ele não teria o lei aqui. Então, você está lá no meio do seu código, já leu faz tempo, né? O vetor A, e agora você só quer copiar, beleza? Faz um laço só para fazer a cópia. Agora, se você mandar escrever A4B4, por enquanto vai estar a mesma coisa. Se você mudar o B4 para 68 e mandar escrever de novo, né? Eles vão estar diferentes. A menos que antes você já tinha 68 lá. Mas vamos supor que não, né? Aqui o 4 e o 4 antes. Aqui você vai imprimir 4 e 68. Aí eles vão ficar realmente... São coisas diferentes. São duas posições diferentes. São dois conjuntos de gavetas diferentes do seu armário, tá? Mesma coisa aqui para o Python, né? Então, estou aproveitando o laço de leitura. Então, criei já um vetor B vazio e adiciono no B, não uma leitura, né? Eu adiciono o conteúdo que eu acabei de ler, que está na posição I do vetor A, tá? Se você colocasse um int input aqui dentro, né? Do apendido B, estaria bem errado, porque você estaria lendo um número da entrada no vetor B, não é isso que você quer. A entrada mesmo, eu quero que vá parar no vetor A, mas eu sei que por causa do apend, isso que eu acabei de fazer foi parar na posição I, então eu posso usar o acesso, né? Direto na posição I para pegar uma cópia daquele elemento e adicionar essa cópia no B. E aí, mesma coisa, né? Aqui vai se diferenciar. Ok? Então, aqui a nova versão. Vou colocar seis elementos. Então, o meu vetor A tem aqui os valores, né? 2, 5, 4, 8, 7, 6. Então, a hora que eu faço a primeira impressão, eles têm o mesmo valor 7. E aqui eu mudei só no B mesmo para 68, tá?